Casarões antigos de Salvador vão passar por obras de requalificação. A ideia é implantar aqui um projeto que deu certo em Portugal, onde o centro antigo se tornou uma das principais atrações turísticas da cidade de Lisboa. Aqui na capital baiana, alguns imóveis já passaram por reformas. Quem caminha pela rua Chile, a primeira do Brasil, tem hoje uma visão bem diferente de alguns anos atrás. Além da revitalização da via, dois prédios históricos foram completamente reformados e hoje são hotéis de redes internacionais que têm ajudado a atrair mais turistas para a cidade. É pensando em aumentar o número de imóveis históricos ocupados por empreendimentos turísticos que o governo do estado realizou hoje uma reunião para discutir a implantação do programa de requalificação de patrimônio cultural. Já temos algumas grandes empresas internacionais na área, no setor hoteleiro, interessadas em participar. Que qualquer empresa pode participar disso. Nós não estamos querendo privilegiar nem A, nem B, nem C, nem D. Nós queremos privilegiar o centro histórico da Bahia. O projeto é inspirado em um programa implantado pelo governo de Portugal na cidade de Lisboa. Hoje, representantes de diferentes órgãos se reuniram para estabelecer as regras para ocupação e revitalização dos patrimônios públicos. No projeto, prédios históricos como este daqui, do antigo Cine Excélsio, vão ser revitalizados. Eles vão passar a ser geridos por empresas privadas, que além de tudo, vêm para reforçar o turismo. O turismo é uma forma muito rápida da gente poder gerar emprego e renda. E a Bahia, graças a Deus, sempre foi protagonista disso. Eu sempre digo que Cabral não chegou aqui à toa. Então, cabe a nós agora viabilizarmos essas estruturas para que, de fato, o privado possa fazer. Então, a gente vai aqui juntar as peças, organizar essa orquestra, para que ela, de fato, agora possa tocar. Prédios que também estiverem sendo subutilizados, como o Palácio Rio Branco, antiga sede do governo da Bahia e construído originalmente em 1549, também poderá fazer parte do programa. Mas, para gerir os espaços, as empresas vão ter que seguir regras técnicas, já que os imóveis são tombados como patrimônios históricos. O termo de cooperação prevê a presença tanto do órgão de patrimônio do Estado da Bahia, o IPAC, quanto do órgão de patrimônio federal, o IPHAN. Esses dois órgãos vão agir exatamente no levantamento, nas qualidades específicas desses monumentos e desses objetos, e até onde a interferência pode ir para que você possa fazer uma adequação desse equipamento para o novo uso, preservando suas qualidades históricas. Além de Salvador, o programa de requalificação deve chegar ainda às cidades do interior do Estado, que também tem prédios históricos que podem ser utilizados para o turismo, como é o caso de São Francisco do Conde. Temos lá os conventos, nós temos as igrejas diversas, temos casarios, temos esse casario belíssimo que fica lá na ilha de Cajaíba, onde nós iremos visitar e onde está sendo feita a proposta para a recuperação. É uma ilha imensa, toda de vegetação natural, banhada pela Bahia de Todos os Santos, e faz parte do nosso acervo cultural também do município. Obrigado.